Vem aí, o 14º Show Baile, Hora do Mate. No palco, grandes nomes da música gaúcha. Grande bandango com o grupo Som do Sul. E um baita show nativista com Mano Lima. Será no dia 19 de maio, no CTG Tarka Nativista, com o tradicional arroz de galpão. Garanta já sua mesa pelo telefone 2101-2244 na rede Selinalda ou 3225-1108 com o CTG Tarka Nativista. Participe do 14º Show Baile, Hora do Mate.